Quase 200 quilos de entorpecentes foram encontrados enterrados durante a operação adversários em Simonésia. Segundo as informações, os materiais ilícitos foram apreendidos na lavoura de café de uma propriedade rural, com a ajuda de quem? Do cão Aquiles. Aí nada passa. Segundo a Polícia Militar, o detalhe é que um fuzil foi localizado junto com a droga dos créditos. Vamos ver aqui na reportagem. Repare o momento em que o cão de faro Aquiles sinaliza o local onde a droga está enterrada. Em seguida, os militares descobrem um tambor de plástico. Dentro dele, os policiais retiram barras de maconha, cocaína e até um fuzil calibre 556. Toda essa apreensão ocorreu em uma lavoura de café na cidade de Simonésia. É resultado da operação Adversários, deflagrada pelas polícias civil e militar. A equipe Roca deslocou até a cidade de Simonésia, onde após as buscas em uma lavoura, foi arrecadada grande quantidade de maconha, cocaína, uma pedra bruta de crack, além de um fuzil de calibre 556, a qual foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil. Além de Simonésia, a operação cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Manhoaçu. Seis pessoas foram presas e um menor apreendido. Mais de 100 policiais estiveram empenhados nos trabalhos. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, 60 policiais civis, 50 policiais militares, todos atuando na busca de entorpecentes, armas de fogo e prisão dos infratores. Foram apreendidos também dinheiro e celulares que serão utilizados na elucidação de outros crimes por parte da polícia civil. Durante a operação foi realizada a prisão de sete pessoas, sendo seis deles maiores de idade e um menor de idade conduzido. A operação Adversários faz parte do conjunto de ações das Forças de Segurança Pública e tem como principal objetivo enfraquecer as organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e roubos na região de Manhoaçu. A operação faz referência aos conflitos entre as facções. Na operação foram retirados de circulação 194 tabletes de maconha, sacos de cocaína, pedras de craque, armas de fogo, dentre elas o fuzil, dinheiro e outros objetos. Os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A operação vai continuar. Isto a salientar que essa operação, ela terá continuidade através da investigação pela polícia civil e outras operações que serão realizadas também em conjunto para erradicarmos esse tipo de modalidade criminosa em nosso município. E aí, gente, mas essa imagem, deixa aquela imagem ali, diretor. Que quantidade de droga o momento em que o cão encontra, né? Onde está a... Olha só! Gente do céu! E é muita quantidade de droga, hein? E fuzil no meio, né? Fuzil no meio.